Vamos maquiar, me diga quem é você Vamos maquiar, me manda me curar Vamos gritar, vamos cá Me diga quem é você, vamos maquiar Me diga quem é você, vamos maquiar Leva no meio, namorada, irmão brasileira Com certeza é presente em Deus, essa linda tá com ele Vamos juntos, nos procurados, vamos ver se vai voltar E diga quem é você, não vou dar guiar E diga quem é você, não vou dar guiar E diga quem é você, não vou dar guiar E esse é a casa da barata, meu bem-vindo E esse é a casa da barata, meu bem-vindo E esse é a casa da barata, meu bem-vindo E esse é a casa da barata, meu bem-vindo Meu chapéu de palha, minha massa, 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 meu bem-vindo Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Meu chapéu de palha, minha massa, meu chapéu de palha, minha massa Vê quem não sabe a minha história, entra aqui onde conta Pembeira em pau, mandeira, tabaco e a porta Na parede um quadro, caribeira, mandei pinta De minha varanda, fica diferente do mar Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Aqui é minha casa, minha varanda que eu vendei Aqui é meu chapéu de palha, minha massa Vê quem não sabe, meu chapéu de palha, minha massa Vê quem não sabe, meu chapéu de palha, minha massa E a Mazaque, no mercado meu, em Acaraché, no mercado meu, em Acaraché. E a Mazaque, no mercado meu, em Acaraché, no mercado meu, em Acaraché, no mercado meu, em Acaraché. E a Mazaque, 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 no mercado meu, em Acaraché. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL